Boa tarde, meus senhores. Venho aqui só a fazer uma breve declaração. Primeiro, lamentar tudo aquilo que se passou aqui hoje, durante esta tarde. Hoje foi mais um dia onde a Académica mostrou que não é melhor que os outros, que é muito melhor que os outros. E a Académica vai subir divisão. A Académica vai subir divisão, porque a Académica provou mais uma vez, dentro do campo, não é melhor, é muito melhor que os outros. É muito melhor. Venhamos de uma série de cinco vitórias, não conseguimos chegar à sexta, não me interessa agora estar aqui a falar os motivos. Vocês que estiveram aqui, só vocês que têm que analisar e só vocês que têm que escrever. Mas a Académica provou mais uma vez que não é melhor, que é muito, mas muito melhor que os outros. E a Académica vai subir divisão. Escrevam isto, a Académica vai subir divisão porque é muito melhor que os outros. A equipa da Académica é muito melhor que as outras, joga muito mais, faz muito mais para fazer o resultado, para conseguir os três pontos. A Académica é muito melhor que os outros. Obrigado. Boa tarde.